É a nova pasta do antigo ministro das Finanças britânico George Osborne. O deputado conservador foi nomeado diretor do jornal London Evening Standard, um vespertino gratuito, propriedade de um magnata russo. A nomeação surpreendeu os jornalistas, Osborne nunca trabalhou como repórter e a classe política que receia conflito de interesses. O senhor trabalha para um banco também. Consegue trabalhar para os três ao mesmo tempo? Vou trabalhar muito para garantir que o Evening Standard seja uma publicação fantástica e o local apropriado para receber as notícias nesta fantástica era. Vai poder garantir uma imprensa livre? A nomeação foi anunciada através do Twitter pelo proprietário Evgeny Lebedev, filho de Alexander Lebedev, oligarca, antigo agente do KGB, opositor de Vladimir Putin. As reações no mundo político surgiram de imediato e de todos os quadrantes. A compatibilidade de Osborne deverá ser tema em destaque nas próximas semanas. O supervisor britânico de cargos de dirigentes políticos, o Comitê Consultivo para Nomeações de Negócios, deverá tomar uma posição. Além de deputado e agora diretor do jornal Osborne, é pago a peso ouro como consultor de um banco, orador e membro de grupos de interesses.